Olá pra você! Esse episódio de Ilha de Ferro, segunda temporada, é uma apresentação clube social. Recheado com requeijão. Clube social, pra quando você quer mentir pra você que isso é requeijão de verdade. Como é que abre a embalagem? Como é que... Não era pra ser difícil. Ah, tem um negocinho que você puxa aqui. Aí, abre. É integral. Isso não é requeijão nem na cara do cara. Olha. Mas não tem problema. Seu sabor favorito? Areia. Vamos voar. Enquanto isso, no núcleo psicopata da série. Atenção, plataforma, aeronave, cinco minutos fora. Isso é o correto. Enquanto tá chegando uma aeronave, você tem que informar todo mundo. Porque você tem que parar alguns trabalhos, não pode fazer certas coisas. Essa área branca é geralmente o que a gente chama de casario. Que é onde ficam os escritórios, onde as pessoas dormem. Ah! É o retorno dele. Ele está de volta. Ele está de volta. Sim! Bunda masculina. Cidade de Deus. Achou que fosse dar volta em macaco velho do crime, teu filho da puta. Ó, meu Deus do céu. Um homem negro na cadeia está matando um viciado. Solta o cara, ribotinho. Pastor. Me esqueceu, onde é que você tá, cara? Isso aqui é a lei da cadeia, meu irmão. A lei maior é a lei do sul. Soldado Invernal está de volta. E agora ele é o Papa Invernal. E pra quem não conhece o Soldado Invernal, ele tem heterocrômia. Quer dizer que ele tem olhos de cores diferentes. Ele é imputa de Farofetas 10. O Soldado Invernal fez amizade com o vilão de Far Cry. Ao contrário que você é tipo um gênio do crime, que armou um pouco de um navio cheio de ódio. E fez merda e foi preso. Eu acho que esse petróleo virou dinheiro. Você sabe onde está. Mesmo que eu soubesse, eu tô preso. E você também, a gente não vai a lugar nenhum. TAM 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 Tô armando um plano de fuga. Você vai com a gente. E nós vamos capturar o Homem-Aranha. Enquanto isso, na mesma cadeia, mas num outro momento. O que você vai fazer amanhã, quando sair daqui? Eu vou pra Disney. O senhor sabe se o Dante tá em casa? Acabou disso aí. A família dele, a Maria. Uma menininha, pequenininha. Olha ela lá. A criança tá sozinha na rua. A minha brana. Aqui está a minha brana. Quem é o senhor? Se apresenta. A criança não te conhece. Não precisa ficar assustada, não. Eu sou o Bruno, irmão do Dante. É, se você... O Dante nunca me falou que tinha ele, né? Faz sentido, mas a criança não apareceu do éter, minha senhora. Não toca na criança. Não toca na criança, meu senhor. Vamos com calma. Três anos na cadeia. Não, isso é estranho. Isso é estranho. A criança não parece nem com a mãe, nem com o pai. Isso é mais preocupante ainda. Os problemas na sua vida pessoal podem interferir no seu comando da plataforma? Ela é psicóloga de todo mundo. Ok. 70% de chance que o Dante vai comer a doutora. 30% de chance de que a Júlia vai comer a doutora. Porque essa série é assim. Acho que eu não estou sendo absurdo no que eu estou falando e considerando que eu já assisti essa porra inteira. Ela é, por mera coincidência, a Júlia e o Dante vão no mesmo psicólogo. Lembre-se, a Júlia passou anos fora do Brasil. E quando ela voltou pro Brasil, de repente, ela foi pra mesma psicóloga que o Dante. Coincidência de coerrola. Vou comer meu biscoito de areia, pera aí. Você é casada? Desculpa. Esqueci que só você pode fazer pergunta pessoal aqui. Passiva agressiva na hora. Todo mundo sabe que a marinha do Brasil sai de dentro do mar. Todo mundo sabe. É normal isso. Churrascão na Polícia Federal. Eles construíram uma cabaninha pequenininha no meio do nada pra explodir. Treinamento. Treinamento. Bola, Ramiro. O jantar é meio esquisito. A gente vai estar todo mundo pelado, usando só uma máscara. E vai ter muito queijo coalho. Não pergunte pra quê. Ok. Prepara o bloqueador de mosaico do caralho a quatro. Tá vestido, tá beleza. Não pode fumar dentro de camarote pra tá fumando também. Tá pau no cu dessa série. Deixa eu comentar sobre isso. Deixa eu comentar sobre isso porque me incomoda pessoalmente. Me incomoda pessoalmente. O que acontece é o seguinte. Dentro do casario, que é a área de convivência. Onde fica o refeitório e onde todo mundo dorme. Onde ficam todos os escritórios. É climatizado. Seguindo algo chamado NR17, que é ergonomia. É uma lei federal. Todo local de trabalho é obrigado a atender. Inclusive, você que trabalha em escritório. Trabalha em telemarketing, por exemplo. Se você quiser saber quais são as leis que o seu empregador é obrigado a seguir no seu trabalho. Você sabia que pra cada, se eu não me engano, a cada 40 minutos de trabalho sentado em frente ao computador. Por lei, você tem direito a 10 minutos de descanso. Então, o NR17. Entre outras coisas, como fornecer mobiliário ergonomicamente correto. Coisa assim. NR17. Uma coisa que a NR17 faz por você. É que ela diz que ambientes de escritório climatizados tem que ter a temperatura controlada a 22 graus. Fixo. O tempo todo. O casario é controlado. Então, faça chuva ou faça sol do lado de fora. O ar dentro do casario é controlado. E a temperatura dentro do casario é controlada. Então, você tá sempre respirando um ar limpo, porque ele é purificado internamente. E tem troca com filtros do ambiente externo. E a temperatura interna é controlada. O que acontece, então, quando você fuma dentro do casario? A fumaça do cigarro vai entrar no sistema de ventilação do casario. Vai navegar por dentro dele. De tal forma que esse cheiro vai pra todos os camarotes do casario inteiro. Quando você tem uma área de fumantes que é externa ao casario, essa área de fumantes não pode ficar próxima de uma área que pegue o ar de fora pra trazer pra dentro do casario. Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho de pintura próximo do casario, você tem que conversar com o pessoal de máquinas pra eles poderem fechar a ventilação da área onde a pintura vai acontecer, pra que o cheiro de tinta e tiner não vá pra dentro do casario. Porque isso pode virar um problema seríssimo. Pessoas que estão dormindo podem respirar tiner ou tinta e passar mal. E quando você tá fazendo coisas como fumar próximo de um intake de ar, que é o que puxa o ar externo pra trazer pra dentro do casario, vai trazer o cheiro de cigarro junto. E não pode, porque tem gente que tem alergia, por exemplo. É por isso que isso me incomoda toda vez que eu vejo e eles fazem direto. Você tem que ir lá pra fora pra fazer. E também não tem tanta fodelância assim à borda da plataforma. E no horário de serviço não é pra você ficar no cabarote descansando, mesmo se você for o gerente. Eu vi uma coisa bacana. Se vocês observarem lá no fundo... Pera aí, eu tenho uma câmera especial pra isso. Se observarem lá no fundo, tem um quadro amarelo escrito Estamos trabalhando há X dias sem acidentes. Tá em branco o quadro. Isso é normal em várias plataformas. Você tem um quadro meio que pra incentivar as pessoas a trabalhar com segurança. Quando tem um acidente, você zera. Eles não botaram nem número na porra do quadro. Calma, calma, coloca o óculos. Porque o último ficou cego. Esse óculos não é o adequado pra isso. Esse óculos, você bota por cima de óculos normal. Então. Não vai mesmo não, filho. Porque isso é óleo cru. Isso é extremamente tóxico e cancerígeno. E você não joga em cima da cabeça de outra pessoa. Cancelar o semiaberto? Seu irmão fez uma queixa muito forte contra você, mano. O Dante cancelou o semiaberto do irmão que tinha acabado de sair. O cara foi visitar a filha dele e o Dante cancelou o semiaberto dele. Vamos pegar esse dinheiro. Vamos pegar o dinheiro da primeira temporada. Quem quer apostar que ele escondeu o dinheiro da plataforma? De alguma forma. O fluxo da água da caixa de mar caiu muito. Só pode ser sujeira. Fazer limpeza, hein? Isso é lastrear a plataforma. Você tem que encher as pernas da plataforma. Tem diversas caixas vazias que você enche de água de acordo com a sua necessidade. Pra você ir nivelando a plataforma. Pra ela ficar boiando de acordo com o mar. E não ficar balançando muito. Então você lastreia ela. Pode chamar qualquer equipe. Só não chamo o Sileno. Eu vou precisar de uma equipe de mergulho aqui pra fazer a limpeza da caixa de mar. Tá. O mergulhador Sileno tá disponível? A rocha tá maluca. Ela... A rocha é foda. Achei que nunca mais fosse ver você aqui na minha plataforma. Uau! Não vai nem me dar um beijinho de boas-vindas? Agora você fez. Só meia hora pra limpar a caixa de mar. Tá bom? Neto, relaxa. Relaxa. Meia hora pra limpar a caixa de mar. Ai, minha cabeça. Pra quem não sabe, eu trabalho num navio que mexe com mergulho e ROV. Então eu conheço um pouco sobre essa merda que tá acontecendo aqui agora. E tu nunca vai colocar dois mergulhador apenas pra limpar uma caixa de mar num pé de plataforma. Que pariu, mano. Tem um maior tesão nessa cheila, galã. Pois não? Oi? Essa gostosa vai ajudar a gente a sair daqui. O poderinho de Deus ainda tá com a gente? Hein, pastor? Qual que é o teu plano? Vai todo mundo se esconder na raba dela e sair do lugar? Que Deus nos ajude. Que porra foi assim? Que Deus nos ajude. Imagina você vai na igreja pegar a benção do pastor. Bença, senhor. Que porra é essa? Isso é o mergulhador numa jaula. É a pior jaula que eu já vi na minha vida. Aqui tem muita sujeira, velho. Não vai dar pra terminar isso aqui hoje, não. E você não faz essa porra na mão, meu filho. Você tem que usar ferramenta pra isso adequada. Ferramenta submarina. Pô, na mão vai demorar uma semana pra limpar essa merda. Craca na mão demora, porra. Só vou liberar a gaiola depois que você terminar o serviço. Ele não é o melhor mergulhador da bacia de Santos? Deixa ele terminar o serviço. Mas tem que botar uma ferramenta pro cara trabalhar. Você dá uma negocia pro cara raspar na mão, maluco vai ficar ali o dia inteiro fazendo essa porra. Porque demora. Bateu correnteza, leva o cara embora. Mudou a maré, leva o cara embora. Diminui a luminosidade e acabou o serviço. É foda. A maré levando a gaiola embora, exatamente como deveria acontecer. A maré é liberada, pode subir. O último episódio vai ser um comitê. Todo mundo lutando contra o Dante. E não limpou direito. Deixou a ferramenta lá. Podia. Essa foi a ameaça mais estúpida que eu já vi na minha vida. Quantas coisas escondidas você tem ainda nessa cadeia? Tudo escondido na cadeia. De volta na plataforma. O que que aconteceu? Deu merda, patrão. Mas o Cileno não limpou essa caixa de mar ontem. É, mas o Brandão notou um ruído meio estranho lá nos filtros. Pode ser que um deles tenha sido danificado. Claro, botou, fez o serviço com pressa. O que que você achou que ia acontecer? E o cara tá na plataforma ainda. Vocês viram como o cara ainda está na plataforma? Então ele poderia continuar fazendo o serviço que ele já foi pago pra fazer? E não precisava apressar nada? Ele é terceirizado. Ele é pago por dia. Esse cara recebe por diária. Tá, a morra tá pagando. Agora ele vai descobrir que tá faltando uma ferramenta. Aonde que tá o arco de serra? Cadê o arco? É, a última vez que eu vi tava na tua mão lá embaixo. Ah, você não sabe o que você tá falando. Procura logo isso. Não sei, cara. Tava na tua mão. O craca tava na gaiola segurando a linha de vida dele. Quem tava com a ferramenta era ele. O Dante vai te enrabar. Vai. O arco de serra é uma ferramenta desse tamanho que você segura pra serrar as coisas. Como é que esse filho da puta me esquece isso dentro de um tubo? Ferramenta dentro da caixa de mar, é isso mesmo? Por culpa sua, Dante, que apressou o serviço. Você resolveu isso em menos de uma hora e eu não paro a produção e você não perde seu blog. Agora? Agora. Vai, Sheila! Vamos queimar todo mundo, Sheila! Quem gosta de funk, fica à vontade. Eu não tenho problema com isso. Óbvio. É! Vai! E... Claro! Vamos colocar um monte de macho cercando uma mulher, dançando provocantemente. E não vamos proteger ela. Vai, é tudo certo. Ela é profissional. Ela é profissional. Ela continua. Vai! E agora? E não tá chamando... Por que que não tá chamando? Por que que não tá chamando segurança? Tá todo mundo comprado. Beleza. Tchau. É fácil assim. É fácil assim. Caso você não saiba, se você bater com... Nas costas de alguém com um bastão de madeira, o cara desmaia. O cara desmaia na hora. Cala a boca, senão vai morrer. Tá aí. Cadê o outro? Todo helicóptero tem um piloto e um copiloto. Eles estavam tendo que usar o mesmo uniforme. Cadê o outro? Cheira! 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 É profissional, ela. Enquanto isso, no fundo do mar... Dante faz tudo. Não tem gaiola. Tem dois mergulhados na água. Vai dar merda. Isso. Deixa o cabo de vida roçando no ferro. Boa, seu animal. Deixa o cabo de vida, onde tá passando todo o seu oxigênio, toda a necessidade que você usa, roçando contra o metal na porta. Boa, garoto. Faz isso mesmo. É por isso que tinha um cara antes lá atrás segurando a porra do carro. Pra isso não acontecer. Tá dentro daquele cano. Tá dentro do cano que eu tava trabalhando. Soltou o seu ar, sua anta. Foi isso aqui que você esqueceu, peixe indonado. Parece que tá vazando o ar aí do seu regulador. É. Eu acho que eu tô... Tem um mergulhador profissional na sua frente, seu filho da puta. Tem um mergulhador profissional na frente dele. Eu acho que está vazando o ar, disse o mergulhador profissional, para o cara que não é mergulhador. Não estou bem, disse o cara que não é mergulhador. Ok, concordo com você, disse o mergulhador. Emergência. Mergulhador inconsciente. Não é mergulhador, isso é um corno alado. Deixa no fundo. Não se preocupa, a bosta flutua. Isso, respira debaixo d'água, sua anta. Troca pro helicóptero. Vai, vambora, voltia. O que? Quem deu o uniforme pra ele? Eu tô tendo um avc, peraí. Tem muita coisa acontecendo. Como que você se escondeu do lado de fora do helicóptero e a polícia não te viu? Como é que você se escondeu do lado de fora do helicóptero e a polícia não te viu? E por que você esperou a mulher que não tem nada a ver com a tua história pra fugir? Você podia ter morrido, cara. Devia ter morrido. Foi nada, eu só perdi o sentido de frutos segundo nós. É, eu só fiquei sem respirar debaixo d'água. O peixinho dourado salvou a vida do Dante, é isso. Acabou. São os amigos agora. Vai dar um beijo nele. Obrigado por ter salvado a minha vida. Faz foto. Isso. É, vamos registrar a coisa ilegal e criminosa que a gente fez. Boa. Pelo amor de Deus, deixa isso aí, por favor. Ou não, não me importa. Eu não sei nem porque você tá aqui. Só quero comentar. O helicóptero que foi contratado pra levar a dançarina no show, no meio da cadeia, e não voltou na hora confirmada. Aliás, você volta pro mesmo aeroporto do qual você saiu, a não ser que tenha algum problema. O cara não voltou. O piloto não reportou a saída na hora certa. Não informou que tava decolando. Ninguém sabe de nada. Helicóptero é rastreado no ar. Ninguém sabe onde essa porra foi. O cara pega o helicóptero e vai embora e ninguém sabe. Ninguém percebeu que o helicóptero desapareceu. Os caras fizeram uma refém que não tem porra nenhuma a ver com a história, por motivo absolutamente nenhum. Só pra deixar a missão deles mais difíceis, porque agora eles têm uma mulher que não era pra estar ali e sabe tudo que eles tão fazendo. Posa no meio do mato, deixa o helicóptero ligado, ninguém nem percebe. É pro falso pastor matar ela, pra você ver como é que o cara é bandido. Qual foi, pastor? Eu não vou. Soldado Invernal mostrando sua cara. Vamos embora atrás desse dinheiro, porra. Que dinheiro. Oh, não! Ninguém viu isso! Solta a moça, rapaz! Solta ela, porra! Oh, não! O Soldado Invernal ativou o modo estúpido. Vai, Gunslinger! Troca pra Trickster agora! Vai, Vangel! Isso! Quatro tiros! Oh, não! Ele tinha uma faca escondida! Ele tinha uma faca escondida! Pra quê? Pra quê? Então é macho escroto, entendeu? A ideia é essa. É pra você entender que o cara é mavado, entendeu? Percebeu? Deu pra entender que o cara é bandido? Tem que entender que o cara é mau. Ele é muito mau. Ele é mau que nem Mingau. É o vilão da nossa segunda temporada. Agora o Dante vai descobrir que o irmão dele morreu e a gente vai passar o Dante... Os próximos episódios inteiros vai ser o Dante tendo visões do irmão dele e se sentindo culpado porque nunca aceitou o perdão do irmão. Agora sim ele morreu. Completamente desnecessário. Mas pelo menos o ator se livrou dessa série e pode prosseguir com sua vida pra fazer coisas melhores. E aí agora nós estabelecemos que o vilão dessa temporada é mais perigoso do que o vilão da temporada anterior. Continua sendo estupidamente idiota. Mas é o que tem pra hoje. Ok. Ilha de Ferro! Segunda temporada, episódio 2. Episódio mais esquizofrênico de VT agora. Episódio mais esquizofrênico de VT agora.